Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto, onde chega neste momento o cortejo fúnebre do arquiteto Oscar Niemeyer. O repórter Ricardo Carandini está lá. Tem as informações ao vivo. Ricardo? Olá, Daniele. O carro do Corpo de Bombeiros, que traz o corpo de Oscar Niemeyer, da base aérea, aqui para o Palácio do Planalto, onde ele vai ser velado agora à tarde, está chegando aqui, neste momento, no Palácio do Planalto. Está chegando à Praça dos Três Poderes, onde está o Palácio do Planalto. O corpo vai ser recebido aqui pelos Dragões da Independência e vai subir a rampa do Planalto. A presidenta Dilma Rousseff já está no Salão Nobre, onde o corpo vai ser velado agora à tarde, aqui no Palácio do Planalto, junto com outras autoridades que já estão aqui também no Palácio, aguardando o corpo de Oscar Niemeyer, o arquiteto que faleceu ontem à noite, no Rio de Janeiro, em consequência de uma infecção respiratória. Oscar Niemeyer ficou internado por pouco mais de um mês no Rio de Janeiro. Ele foi internado no começo de novembro por causa de uma desidratação e de problemas renais. Ontem de manhã, o quadro dele se agravou com uma infecção respiratória. Ele foi sedado e acabou falecendo às 9h55 da noite. O arquiteto iria completar 105 anos de idade no sábado da semana que vem, no próximo dia 15, sábado da semana que vem. Os Dragões da Independência estão já posicionados na rampa do Palácio do Planalto, aguardando a chegada do carro do Corpo de Bombeiros, do carro aberto do Corpo de Bombeiros, que traz o corpo do arquiteto. Ele chegou à base aérea de Brasília há pouco mais de uma hora, perto de uma hora e meia, mais ou menos, cerca de 2h20 da tarde. O corpo chegou aqui à base aérea de Brasília, foi homenageado na base aérea com uma salva de tiros e de lá está sendo trazido para aqui o Palácio do Planalto. Ele desceu esplanado dos ministérios, passou em frente a vários dos monumentos que foram projetados pelo arquiteto aqui em Brasília. A presidenta Dilma Rousseff vai receber na entrada do Palácio do Planalto, no alto da rampa do Palácio do Planalto, o Corpo do Arquiteto. Neste momento, o carro do Corpo de Bombeiros está exatamente em frente aqui ao Palácio do Planalto, trazendo o Corpo do Arquiteto Oscar Niemeyer. Há também aqui uma grande movimentação de populares e de jornalistas no Palácio do Planalto que acompanham a chegada do Corpo do Arquiteto. A presidenta Dilma Rousseff já está na entrada do Palácio do Planalto, aguardando a subida do esquife com o corpo de Oscar Niemeyer, o corpo que vai ser retirado agora do caminhão do Corpo de Bombeiros que o trouxe desde a base aérea de Brasília. Na manhã de hoje, houve uma missa de corpo presente na capela do hospital, onde o arquiteto ficou internado por pouco mais de um mês no Rio de Janeiro. Essa missa foi reservada para parentes e para amigos mais próximos. Aqui no Palácio do Planalto, durante uma hora aproximadamente, o velório vai ser fechado para autoridades e para a imprensa e a partir daí ele vai ser aberto para o público. À noite, entre 8 e 9 horas da noite, o velório será encerrado e o corpo será novamente levado para o Rio de Janeiro, onde vai ser sepultado amanhã à tarde. Oscar Niemeyer completaria, como eu disse, 105 anos no sábado da semana que vem e faleceu ontem às 9h55. Nesse momento, os bombeiros retiram, estão retirando o caixão de cima do caminhão do Corpo de Bombeiros e do outro lado da Praça dos Três Poderes, uma concentração de populares aplaude em homenagem a Oscar Niemeyer, o arquiteto que é responsável pela maior parte dos monumentos que foram construídos aqui na capital federal. Todos os palácios, como o Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da Presidência da República, o Palácio do Planalto, que é a sede do governo, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Congresso são obras de Oscar Niemeyer. O caixão está sendo retirado neste momento do caminhão do Corpo de Bombeiros para subir a rampa do Palácio do Planalto. O Corpo de Oscar Niemeyer recebe agora as primeiras homenagens na chegada aqui ao Palácio do Planalto, onde vai ser velado agora durante a tarde até o início da noite, por volta das oito ou nove horas da noite. A presidenta Dilma Rousseff aguarda, no alto da rampa do Palácio do Planalto, na entrada do Palácio, a subida do corpo. Esse momento, muitos populares que estão aqui na Praça dos Três Poderes e também no pátio do Palácio do Planalto aplaudem o arquiteto Oscar Niemeyer. O caixão, com o corpo do arquiteto, começa a subir a rampa do Palácio do Planalto, acompanhado pelos Dragões da Independência, uma guarda especial do exército. O caixão que traz o corpo de Oscar Niemeyer está subindo, neste momento, a rampa do Palácio do Planalto, onde vai ser velado agora no período da tarde, antes do sepultamento, amanhã à tarde, no Rio de Janeiro. O arquiteto que faleceu ontem à noite, no Rio de Janeiro, ele é responsável, como eu disse, pela maior parte das obras e pelo projeto urbanístico da capital federal e é também o autor de inúmeras outras obras no Brasil e em outros países. É dele o Complexo da Pampulha, na capital mineira, Belo Horizonte, a sede da ONU em Nova Iorque e uma série de outras construções pelo mundo. Mais uma vez, os populares presentes aqui no Palácio do Planalto e na Praça dos Três Poderes aplaudem o caixão que entrou neste momento aqui no Palácio do Planalto. Daniele. Obrigada, Carandina. Agora o cortejo, na verdade, o regimento de cavalaria da guarda, que é responsável pela guarda de honra do Palácio do Planalto, vai colocar ali, bem ao centro do salão principal do Palácio, o salão onde ocorrem as cerimônias oficiais do governo e lá ele vai ser velado durante esta tarde até o início da noite. Logo mais após essa primeira parte, que será fechada a autoridades e famílias, além da imprensa, depois será aberta a população, qualquer pessoa quiser ir lá, testar suas últimas homenagens aos Carni e Maia, vai estar aberta a visitação ao Palácio do Planalto. Como o repórter Ricardo Carandina comentou, e como nós sabemos quem é de Brasília, quem conhece a capital, Oscar Niemeyer é responsável por vários monumentos da cidade, mas também por monumentos espalhados pelo mundo, como, por exemplo, a sede do Partido Comunista Francês, que fica em Paris, na França, também o pavilhão da Serpentine Gallery, em Londres, na Inglaterra, ali em Cuba, Havana, a Universidade de Ciências e Informática, o projeto de Oscar Niemeyer, também o monumento Simon Bolívar, que fica em Caracas, na Venezuela. O caixão aí onde está o corpo de Oscar, do arquiteto Oscar Niemeyer, sendo preparado pelo Regimento de Cavalaria de Guarda, Regimento Especial, responsável pela Guarda de Honra do Palácio do Planalto, como você pode ver aí no salão do Palácio, várias autoridades, entre eles parlamentares, ministros e também, do outro lado, representantes da família de Oscar Niemeyer, ao lado também da presidenta Dilma Rousseff, acompanham esse momento, o velório que será reservado, pelo menos por uma hora, à família e às autoridades brasileiras. Ao lado da presidenta Dilma Rousseff, a esposa de Oscar Niemeyer, a senhora Vera Lúcia, e familiares ali na parte de trás. aữалиم a a a a a a a a a Amém. Você acompanha ao vivo aqui na TVNBR a transmissão do velório do arquiteto Oscar Niemeyer, lá no Palácio do Planalto. A presidenta Dilma, acompanhada da esposa de Oscar Niemeyer, também do vice-presidente Michel Temer, ao lado do caixão. E aí, na sequência, outras autoridades prestarão suas últimas homenagens no caixão que foi colocado bem ao centro do salão principal do Palácio do Planalto, onde ocorrem as principais cerimônias do governo. É possível ver ali o presidente do STF, Joaquim Barbosa, presidente da Câmara, Marco Maia, também do Senado, José Sarney, governador de Brasília, Agnelo Queiroz, que inclusive emitiu o luto oficial de sete dias aqui no DF, a ministra, Gleise Hoffmann. Oscar Niemeyer morreu aos 104 anos, no Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira, exatamente às 9h55 da noite. Ele estava internado desde o dia 2 de novembro. Niemeyer esteve lúcido até a manhã desta quarta-feira, segundo os boletins médicos divulgados. Foi quando houve a piora no quadro de infecção respiratória e ele precisou ser sedado e entubado. Ele foi internado várias vezes nos últimos dois anos e a última vez foi justamente no dia 2 de novembro, quando ele precisou ser submetido a um tratamento de hemodiálise e fisioterapia respiratória. Oscar Niemeyer nasceu no Rio de Janeiro em 15 de dezembro de 1907, portanto, no próximo dia 15, ele faria 105 anos. Foi o arquiteto brasileiro de nome mais influente na arquitetura moderna. Você tem imagens aí da cerimônia do velório no Palácio do Planalto. Agora as autoridades prestando suas últimas homenagens ao Oscar Niemeyer. Nós solicitamos a todos o silêncio que o momento requer. O corpo do arquiteto Oscar Niemeyer deixou o Rio de Janeiro no avião presidencial. No início da tarde de hoje, chegou à base aérea de Brasília pouco depois das duas da tarde. O corpo seguiu em cortejo pelo eixo rodoviário até o Palácio do Planalto. Chegou agora pouco ao palácio e foi recebido pela presidenta Dilma Rousseff. Após esse momento reservado às autoridades, à família e à imprensa, o velório será aberto ao público e tem previsão para ser encerrado às oito da noite. Após o velório aqui em Brasília, o corpo de Oscar Niemeyer deve retornar ao Rio de Janeiro ainda hoje e deve ser levado ao Palácio da Cidade para uma cerimônia fechada. O velório aberto ao público será, talvez seja amanhã, de manhã, na sexta-feira, e o enterro à tarde, no cemitério São João Batista. O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, decretou o luto de três dias no Estado. Obrigado. 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 De acordo com o jornal americano The New York Times, Oscar Niemeyer é um talento representado conhecido pela modernidade dos traços de Brasília. O Washington Post disse que o trabalho do arquiteto trouxe uma abordagem ousada e dramática para projetos de obras públicas. Já o argentino, o jornal argentino Clarín, informa que Niemeyer foi um dos mais emblemáticos nomes da arquitetura latino-americana do século XX. E o espanhol El País chamou Oscar Niemeyer de o mestre das curvas. Além das obras de Brasília, são as mais conhecidas de Oscar Niemeyer, do público comum, o Palácio do Planalto, por exemplo, toda a Praça dos Três Poderes, o Palácio do Supremo, o Congresso Nacional, a Catedral de Brasília, até projetos mais recentes como o Museu da República e a Biblioteca Nacional de Brasília, que foram projetados por Oscar Niemeyer, também há outros monumentos de Niemeyer pelo mundo, como, por exemplo, o Monumento Simão Bolívar em Caracas, na Venezuela, a Universidade de Ciências e Informática, que fica em Havana, Cuba, também a Universidade de Ciências Tecnológicas de Argel, na Argélia, o Partido Comunista Francês, a sede do Partido Comunista, que fica em Paris, na França, ainda a sede da Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, e, em colaboração, participação com Lúcio Costa, o Pavilhão do Brasil para a Exposição Mundial de Nova Iorque, lá em Nova Iorque, nos Estados Unidos. A Unesco, a Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, também homenageou, hoje, o arquiteto Oscar Niemeyer. A diretora-geral da Unesco, Irina Bukova, disse que Niemeyer merece o título de Artista Universal por seu trabalho e legado. Ela lembrou que Brasília, cuja arquitetura tem a assinatura de Niemeyer, está na lista mundial da Unesco desde 1987. Mantendo-se lúcido e ativo até a sua morte, nesta quinta-feira, aos 104 anos, o arquiteto Oscar Niemeyer, também considerado um dos mais importantes intelectuais do país, mantinha o discurso afiado. Em entrevistas e depois dadas ao longo da vida, emitiu opiniões sobre temas como a vida, a política e as artes. Eu trago algumas frases que foram ditas por ele numa entrevista em 2007. Uma outra frase dita por ele, O arquiteto tem que saber desenhar, fazer desenho figurativo, desembarassar a mão para trabalhar. Sobre desenho, ele escreveu especificamente, A beleza é importante, as pirâmides foram uma coisa sem menor sentido, mas são tão bonitas, tão monumentais, que a gente esquece a razão das pirâmides e se admira. Se a gente ficar preocupado só com a função, fica uma merda. São palavras de Oscar Niemeyer. Em 2001, ele falou de Brasília. Quem for a Brasília pode gostar ou não dos palácios, mas não pode dizer que viu antes coisa parecida. E a arquitetura é isso, invenção. A arquitetura é isso, em seguida. A arquitetura é isso, em seguida. Obrigada. Do Palácio do Planalto, onde ocorre o velório do arquiteto Oscar Niemeyer. Ao lado dos familiares e da presidenta Dilma Rousseff, estão autoridades brasileiras, parlamentares, ministros de Estado, todos ali prestando suas últimas homenagens ao arquiteto Oscar Niemeyer, um dos principais executores de Brasília, capital federal. O arquiteto Oscar Niemeyer, de 104 anos, morreu na cidade do Rio de Janeiro na noite desta quarta-feira. Ele estava internado desde o dia 2 de novembro. Niemeyer esteve lúcido até amanhã de quarta-feira, quando houve uma piora no quadro de infecção respiratória. Então, ele precisou ser sedado e entubado. Reconhecido internacionalmente por suas obras, Niemeyer completaria 105 anos no dia 15 de dezembro. Autor de mais de 600 projetos arquitetônicos, Niemeyer foi internado várias vezes nos dois últimos anos. A última vez foi no dia 2 de novembro, quando foi submetido a um tratamento de hemodiálise e fisioterapia respiratória. Oscar Ribeiro de Almeida, de Niemeyer Soares, nasceu no Rio de Janeiro em 15 de dezembro de 1907. Foi o arquiteto brasileiro de nome mais influente na arquitetura moderna, pioneiro na exploração das possibilidades construtivas e plásticas do concreto armado e, por esse motivo, teve grande fama nacional e internacional desde a década de 40. Seus trabalhos mais conhecidos são os edifícios públicos que projetou para a cidade de Brasília. Obrigado. 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 Você tem imagens ao vivo da TVNBR do velório do arquiteto Oscar Niemeyer. Neste momento, a esposa dele, Vera Lúcia, e alguns familiares se retiram do local, pelo menos por enquanto. Há ainda várias autoridades que já passaram à frente do caixão para prestar suas últimas homenagens. Essa primeira parte do velório é aberta apenas a autoridades, jornalistas e a família, claro. Logo depois, será aberta ao público, com previsão de abertura, o palácio ficar aberto até 9, 8 da noite, para o público se despedir. Niemeyer completaria 105 anos no próximo dia 15. Morreu ontem à noite, exatamente às 9h55, em decorrência de uma infecção respiratória. O corpo de Oscar Niemeyer foi embalsamado, deixou a Santa Casa de Misericórdia da Inhaúma, no subúrbio do Rio, pouco antes da 1 da tarde de hoje. Após a celebração de uma missa para familiares e amigos do Hospital Samaritano, foi levada ao aeroporto Santos Dumont, onde embarcou no avião presidencial rumo à Brasília. Chegou aqui em Brasília por volta das 2h20 da tarde. Foi feito um cortejo fúnebre, o carro aberto, onde ficou o caixão, com o corpo de Oscar Niemeyer, seguiu da base aérea do aeroporto, pelo eixo rodoviário, passou pela esplanada e seguiu até o palácio. A presidenta Dilma Rousseff se retira neste momento do local do velório, acompanhada da ministra Gleisi Hoffmann e de outros ministros, mas continua lá o velório para as autoridades e a família. Obrigado. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações do velório do arquiteto Oscar Niemeyer, lá do Palácio do Panalto. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.